O nosso colega, o doutor Elvino Dias, foi brutalmente assassinado na madrugada de hoje. Ainda não temos as circunstâncias da sua morte, mas efetivamente, para nós como classe, não temos dúvidas que este é um ataque à profissão, é um ataque à independência da defecacia, é um ataque ao Estado de Direito, é um ataque à democracia. Portanto, num Estado democrático e de Direito, o império da lei deve prevalecer, que é isto que o doutor Elvino Dias defendia, o império da lei. Portanto, não temos dúvidas, hoje, até prova em contrário, que esta morte está associada à sua atividade, enquanto advogado, e como tal, como classe, não poderíamos ficar indiferentes a este momento. E demonstramos aqui o nosso profundo repúdio, como classe, vamos nos unir, só não tem medo quem não tem família, mas não temos outra hipótese se não seguir. Iremos seguir defendendo a nossa maior ideologia, que é a liberdade. E como tal, vamos, como classe, orientar a nossa Comissão de Defesa das Prorrogativas dos Advogados, para acompanharem de perto as investigações deste caso. Vamos nos unir, porque só juntos é que poderemos defender uma defecacia isenta, uma defecacia independente, e que o seu exercício deve ser sempre feito, obedecendo os princípios de um Estado de Ideias Democráticas.